Aplausos 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 Amém. 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 Essa é a gift from Moisés Rodrigo Brasileira. É algo que vocês precisam de gostar de casa com eles. Nós vamos ter uma festa em City Hall tomorrow. Vocês são convidados. Maria, para que você compartilhe. Essa é a questão. Para que você venha, quando você volta, você está pronto. Bom, eu vou te dar um livro livre? Sim, você está. Ah, Courtney, eu beti que eu estou... Maria, para que você fique pronto para o próximo ano. Você vai ser minha professora? Eu estou. Você vai ser uma bãe gay? Não. Quando você está esta, deixa eu... Derritar de muncrem burvlose, você vai ser δino que o seu heio. Você vai ser uma bãe gay? Você vai ser uma bãe gay? Eu esses amigos jovens... Para que você fique se quantidade de din thinking about quem vai ser uma bãe cada pessoa sem231 handel・・. Eu est away for you. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL